Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e hoje mais um episódio da série Mitos do Aquarismo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um mito muito interessante e que muita gente tem propagado esse mito, você vê por todo quanto é lugar esse mito que é batata doce tiramônia. Mas será que tira mesmo pessoal? Muito importante, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta! Este vídeo é um oferecimento de M-Breda, os melhores substratos, fertilizantes e produtos para aquários de água doce e marinho. Bom pessoal, a amônia tem sido o inimigo mais antigo e mais frequente de todo aquarista. Quem que nunca teve problema com amônia, seja quando começou no aquarismo ou depois que teve uma perda ou um desequilíbrio na biologia, todo mundo já passou por esse problema. E quando a gente passa por isso, a gente fica desesperado, afinal a amônia é extremamente tóxica para os peixes e pode acabar matando eles. E a gente começa a pesquisar todo tipo de arquivo, todo tipo de informação para tentar se livrar dela. E uma das mais comuns é, coloca a batata doce que ela vai zerar a sua amônia. Mas será que é verdade pessoal? Bom, um conceito relacionado a batata doce é o conceito da aquaponia. O que que é isso? A batata doce, ela pode criar raízes e retirar certos compostos e nutrientes do seu aquário, fazendo assim com que você diminua certa quantidade de nutrientes e matéria orgânica nele e consequentemente reduzir um pouco a quantidade de amônia. Mas a questão de zerar a amônia está mais relacionada com as mídias biológicas do que com a batata doce. Pois a amônia normalmente é neutralizada por bactérias que se formam nesses anéis, sejam de cerâmica, sejam de vidro sinterizado, que são as mídias biológicas. Essas bactérias vão transformar amônia em nitrato, nitrato em nitrito e neutralizar a toxicidade desses gases na água. Embora a aquapolinha possa sim ter o seu papel nisso, inclusive tem um estudo que usaram água pés para despoluir rios, ela não é o principal no aquário, pois para você aplicar isso você vai precisar muito mais do que batata doce. Isso seria uma solução paliativa, porque você coloca lá até a batata doce criar raiz, até a batata doce começar a se desenvolver, até ela começar a retirar nutrientes o suficiente para zerar a sua amônia, provavelmente os seus peixes já terão morrido. Então assim, a resposta à pergunta se batata doce zera amônia é não. Ela pode ajudar a controlar o nível de nutriente na água depois que ela começa a se desenvolver já enraizada, já com folhas, porém ela não vai ser a solução para zerar a amônia, principalmente em uma situação de emergência, como é a que as pessoas buscam esse tipo de solução. Minha recomendação é usar minerais como o zeolita, por exemplo. A zeolita é um material que passa por um tratamento físico-químico e ao ser colocado no aquário ele retém diretamente as moléculas da amônia, zerando ela em poucas horas. Então você coloca um pouco de zeolita no seu aquário e você consegue zerar a amônia em poucas horas numa situação de emergência. Então tem aí, por exemplo, o Amonclean da M. Breda, que é um excelente produto à base de zeolita e pode zerar a amônia em poucas horas com custo baixo. Mas vale ressaltar que é muito importante você identificar a causa desse surto de amônia, o que está fazendo a sua amônia subir e vale muito a pena saber também que o principal método para se zerar a amônia e neutralizar as toxinas do aquário não vai ser batata doce nem zeolita. Vai ser as mídias biológicas com a biologia devidamente formada, com o aquário devidamente ciclado. Então tem que ter mídia biológica na quantidade correta e tem que fazer o processo de ciclagem. Tem que esperar os 30 dias, tá bom, pessoal? Então muito importante isso. Está tendo um surto de amônia? Não adianta você querer botar batata doce, que isso não vai ser uma solução imediata e não vai dar tempo dela se formar até ela criar raiz, até ela começar a ajudar. Não vai dar tempo. Então você pode usar o Amonclean numa situação de emergência, mas é importante identificar a causa e ter mídias biológicas, tá bom? Mais um mito solucionado na série mitos do aquarismo muito importante. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos objetivos, rápidos e simples, ajudando assim a todos poderem ter um aquário de sucesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!